O ex-presidente Jair Bolsonaro disse no último sábado que não tem medo de qualquer julgamento desde que os juízes estejam isentos. A afirmação foi feita no lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. O evento foi na quadra da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Este foi o primeiro evento público após a divulgação dos depoimentos da investigação que apura uma possível tentativa de golpe de Estado. Não faltarão pessoas para te perseguir, para tentar te derrotar, para te acusar das coisas mais absurdas. Poderia estar muito bem com outro país. Preferir voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento desde os juízes isentos. Em depoimentos à Polícia Federal, ex-comandantes das Forças Armadas vincularam Bolsonaro ao suposto plano para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas urnas em 2022. Os depoimentos foram publicados na sexta-feira. E aí, gostou desse conteúdo? Então, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.